Jesus está aqui Sua glória está brilhando, a igreja se alegrando e suprime a adoração Pelos olhos da fé, eu vou a poderosa mão Estendida sobre nós, sustentando nossa fé, derramando sua unção Ora não fiques ao relenso, vem pra perto de Jesus Este é o grande momento, de obter graça e luz Cristo é a solução para os problemas teus Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus Pedro disse a Jesus, só tu és o caminho Senhor, para quem iremos? Palavras de amor, que contém vida eterna Só em ti encontraremos Sua fiel companhia, traz paz e alegria Em nosso caminhar Seu poder tudo domina, sua glória me fascina Aqui neste lugar Oh não se diz ao relenso Vem pra perto de Jesus Este é o grande momento De obter graça e luz Cristo é a solução para os problemas teus Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus